Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver Eu não mando em você, mas ainda chora e quando alguém comenta não quero saber Me preocupo, e apesar de pesares eu sempre quero te ver bem E ainda vou além, em uma relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje, mesmo separado de tudo, seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro, vem as recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história E hoje, mesmo separado de tudo, seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro, vem as recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história E é sempre a mesma história